Bom gente, tá aqui o vídeo, se faz aqui tudo mais um pouquinho do seu dia, e sim, eu tô voltando aqui com The Last Blade. Infelizmente não deu pra rolar vídeo ontem na quinta-feira, mas como de costume eu tô compensando aqui no dia seguinte. E não esquentem não, que sábado também vai rolar vídeo, vai rolar a continuação do Islet. Mas sem mais delongas, vamos ver o que a gente pode fazer aqui no The Last Blade. Da última vez, a gente zerou aqui com o tio Setsuna, mostramos todo o poder do... o espadão. Ibiki, não, eu vou jogar aqui com... com o Kojiro, é isso aí, pô. Speed, eu não jogo com nenhum personagem no Power, cara, eu só jogo no Speed, é isso aí. Tá ok, tá ok. Ikuzo. Kimeru. Kimeru. Passagem Shimizu, a viagem começa, a confusão na casa de chá. Ah, padrão 06, padrão. Deixa eu ver se eu ainda me lembro aqui da situação aqui da Kojiro. Calma aí, calma aí. Ai, ai, calma. Aqui tá de boa. Ai. Ai, ai. Calma aí rapaz, não é cresta não. Toma aí, toma aí. Toma aí. Sai daqui. Toma. Toma aí rapaz, que... Counter o quê? Aqui. Ai. Ah, isso é tanto HP que vai embora, que chega a dar uma dor literalmente. Sai daqui rapaz. Ô, 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 ô. Tá, cortezinho bonito, sai. Oi, 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 oi. Oi, faleceu. Comigo é assim, eu jogo... A Kojiro é uma das minhas personagens que eu mais sei jogar aqui. Se não for a. Vamos lá, vamos lá. De novo, eu ainda continuo destreinado, mas... Vai pra lá rapaz, toma aí ó. Sai daqui. Isso foi basicamente um combo só que eu dei. Ai, ai. Sai daqui, que... Ai. Que rau o quê? Toma aí ó. Toma aí ó. Toma aí ó. Ai, ai. Ai, ai. Calma aí rapaz. Não defesa não. Porra. Chateado. Chateado. Vai pra lá. Oi, oi, oi. Eu não... Eu não estou indo tão bem assim agora, né? Você está defendendo muito, Ribic. Vai pra lá. Toma aí. Mais um combinho e a gente resolve. Ai, ai. Oi. Porra. Eu não quero morrer. Eu não quero morrer. Aqui rapaz. Faleceu. Oi, Ikuzou. Yuyoken. É um espadão. É um espadão aéreo. É um espadão ascendente. É um espadão aéreo. Esta é a força do esquadrão zero. Se você tivesse... Se você tivesse recuado, você ainda teria... Liver. Você ainda teria um fígado, eu acho. É, vem cá. Vem, eu vou te encher de porra Mushinotikara, o inseto O poder de um inseto Ok, então aqui, toma aí o poder do inseto Toma aí, comigo é assim É a furadinha pro Espadão ascendente No final da partida Eu não devia ter feito isso, mas não tem problema não Oi, 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 oi Ai, ai, é daqueles antes Toma aí, ó Kokyu Katsu Por que você está Ai, ai Toma aqui, ó Oi Oi, oi, oi Ai, 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 ai Vai pra lá, porra Oi Por que você defende tanto? Sai daqui Ah, deixa em paz Olha lá Cadê o teu Você está defendendo demais, Antetsu Ai, ai Ai Calma aí, calma aí, calma aí Oi Ai, ai Ai, 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 ai Parece que você não quer colaborar Parece que você não quer contribuir Ai, ai, ai Ai, não vou nada Ai, ai Ok, ok Não tem nada para dizer para os fracos Ok, né Tá certo Muito bem Muito bem, Antetsu Parece que você está subestimando o poder do esquadrão zero aqui Ai, ai Ai, 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 ai Que violência Calma aí, rapaz Ai, chateado Chateado Ai, doou na da Opa Minha cara Mais um combo só que eu preciso Porra Eu não caí Eu não caí antes Oi Oh, porra Sai daqui Eu não fiz aqui Aaaaaah Em todos esses anos nessa indústria vital Essa é a primeira vez que isso acontece Enquanto eu viver, eu vou cortar Eu não quero usar continue assim no segundo cara Calma aí Vamos tentar de novo Vamos tentar de novo Não, porque a Kojiro é a personagem que eu mais sei jogar neste jogo Entende? Entende? Calma aí Vem cá, Kaede Vem cá, vem 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 que eu estou puto agora aqui Aqui é a primeira que sempre vem aqui Vai para lá Toma aqui, a pisadinha agora para completar Toma aqui Toma aqui, rapaz Toma Toma Tom puto Ai, quer dar Ai, tudo bem Tudo bem Toma a pisadinha aí, ó Toma aí, na cara Toma aqui Não pegou o combo Tá bem, não pegou o combo de novo Sai daqui, rapaz Eu, hein Tom puto aqui agora Vou encher de porrada, tá? Alguém Vou encher de porrada Vamos lá, vamos lá Sai daqui, rapaz Te dê essa liberdade Isso pegou Tudo bem Tudo bem Ai, ai Isso pegou pelas costas Tudo bem Foi Vai para lá Toma pisadinha na cara Olha lá Vem Vem Ai Eu tentei fazer algo desnecessário Foi Na defesa Eu devia ter tentado dar o conta Então eu pensei Eu pensei que o HP dela ia dar Para defender aqui dali Mas não deu Sai para lá O senhor está muito ousado Ai, ai Vai para lá, vai, vai Ok Você está muito ousado Sai para lá Sai, sai Sai, sai, sai Sai Oi, oi E o meu combo foi para onde ali E o meu combo foi para onde ali Eu me recuso Valeceu Mas que porra Vai para lá Olha aqui É um espadão Ascendente Meu Deus, cara Essa é a força do esquadrão zero Se você tivesse recuado Você ainda teria um GG GG Esse é o poder da justiça Que é muito forte Não dá, cara Tipo Eu sei, Li Não dá, cara O Li O Li é GG O Li é GG Eu posso ter começado bem aqui Mas Não dá Não dá Oi Ai, ai, ai Ai, ai Ai, ai Ai, ai Opa É, cara Será que não é o GG Que eu estava pensando que seria Vai para lá Oi 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 Ai, ai, ai Não Assim também não, né, Li Porra Não matei Ai, ai Vai para lá Nani É, vem cá Isso vai matar Isso vai matar Nessas horas a gente tem que apelar um pouquinho É, igual é que o Li nem está apelando Nem está apelando aqui Oi 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 Vai para lá Vai para lá Sai Sai Combinho básico aqui Não me importa se for uma vitória feia O que importa é ser a vitória Oi Oi Ai, ai Ai, ai Olha o HP que foi embora nessa merda Oi Opa Porra Oi Oi, 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 oi Nossa O que é isso, Li? Não estou reclamando Não estou reclamando Mas Estou estranhando Ai, ai 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 Ele tira o meu Ai 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 Se ele der a pisadinha eu morro Ai meu Deus Faleci Tudo bem Muda desse Tudo bem Tudo bem Sai 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 Opa Aí sim Gosta sim Oi, oi Ai, ai Ai, ai É automático isso, cara Você pula e leva uma porra dessa Sai para lá Sai, sai, sai 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 Sai, sai 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 Opa Sai, sai 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 daqui, rapaz Sai, sai Eu podia ter emendado alguma coisa menor Só que eu não estava esperando que fosse pegar Olha, se continuar assim e eu ganhar Para mim está valendo Ai, 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 ai Ai, ai Ai, ai Eu não quero morrer Sai Sai, sai Muda desse Muda desse Ai Oi, oi Oi Opa Oi, oi 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 Só mais um Ai, ai Isso aí, porra Não me importa se a vitória é feia Vitória é vitória É isso aí, porra Eu ganho do Lee, mas perco do Zantetsu, cara Os Zantetsu são bosta, tá ligado Se você tivesse recuado, você ainda teria um filho Olha a Akari Akari, tudo bem Elefante é o nome Arega, elefanto Aquilo é um elefante, né É sim, minha filha Vou te encher mais de porrada do que aquele elefante ali Poderia pe... Ai, ai, ai Ai, da próxima vez eu jogo com a Akari Não, não fui Não, não foi minha intenção Nossa, juregue Que violência é essa? Ai, ai, ai Que tipo de violência é essa? Porra Porra, meu filho Vamos lá Chateado Não tive o que fazer Em todos esses anos, nessa indústria vital Esse foi o maior cacete que eu já levei da Akari Calma aí, rapaz Você está muito violenta Chateado Eu tentei recuar, não deu Calma aí, Akari Não é festa não, sai daqui Não é festa não, sai daqui Meu Deus Ela está dando... Ela está dando counter em tudo que eu vinha Ok Vai pra lá Ela dá counter em tudo, cara Que isso, Akari Vai pra lá, porra Eu não consegui dar a emendada Porra, eu não completei o combo Porque eu não estava esperando que eu fosse pegar Opa Vai pra lá Vai Apelação O espadão ascendente aí O espadão ascendente não é tão bom quanto o verdadeiro espadão Olha lá que ainda dá Vai Oi 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 Não Opa Opa Porra, porra Por que que não pega? Chateado Oi 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 Vai pra lá Dá um counter nisso Contera isso Porra Oi Tudo bem, não tem problema não Toma aí Ela passou direto Eu devia ter me levantado rápido Eu ia ter pego o vacilo dela ali Toma Ai, ai Bater nela assim de perto É uma porra Opa Eu podia ter terminado a luta agora E vou Não, não vou Toma aí Vitória, vitória Não precisa ser no espadão ascendente Zero Bantai no Jitsuryokuda Essa é a força do esquadrão zero Não mexa conosco O Shinsengumi comanda Ok E aí E aí Washizuka Koukugu Incêndio na Wadamoya Shinsengumi Washizuka Keichi Está partindo Tudo bem Ai, sai Ai Sensanguru Chateado Não pegou Opa Toma aí Toma aí Toma aí Tem mais aqui Isso aqui é bonito Toma aí Ai, ai Pensei que ia pegar ali Sensanguru Tudo bem Relaxa Ai, ai Calma aí Não fecha não Calma aí Oi Oi Ai Opa Oi Ioken Não vai matar Espadão ascendente Oi Pesadinha Honore Honore Shinkenshobu Hajime Calma aí Calma aí Calma aí Sai pra lá Opa Eu estava prevendo A sua espera Opa Porra Não peguei Ai, ai, ai Opa Oi, oi, oi Toma aí o meu também Eu não tenho Sensanguru Mas tem isso aqui Só mais um Vai Isso Acabou Ikuzo Mieru Honore Sensei Eu não entendi o que ela quis dizer Eu sei Tão fácil Eu sou Eu tenho sorte Eu sou um Lucky Lucky Tem que se fuder E acabou aqui Tá ok Afaste-se Kotatsu Tá certo Vamos lá Shinkenshobu Hajime Oi Ai Opa Oi 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 É isso aí Pô Oi Errou Oi Vai pra lá Que violência Não me agarre Por favor Opa Oi Porra Não pegou ali Deveria ter pego Oi Isso aí Isso aí que é bonito Isso aí que é bonito É isso aí Vai pra lá Oi 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 Nani Meu combo foi com a puta que pariu Ai 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 Oi É isso aí Pô Ai Que usou Espadão Ascendente Isso aí Isso aqui é bonito Isso aqui é bonito É isso aí Vitória é vitória Não importa o quão cagada ela seja Shinkenshoubo Oi Oi Adoro quando você vem pra cima de mim desse jeito Oi Viram a minha espada ali Como tava no corpo dele Mas não irritou Ai 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 Opa Oi 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 Nani Ai Ai Violência Sai daqui Rapaz Watashi Watuas Negra Janai Toma aí Aqui Ai 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 Oi Oi Ele pulou Dani Ai Ai Chateado Ai Ele vai me agarrar Ai Ele Ai Ai Ele podia ter me matado com isso Opa Ai Eeeee... Ih, chateado. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah! Um golpe! Um golpe, cara! Só mais... Se esse especial tivesse só mais um hit! Se esse especial tivesse só mais um hit! Aqui, ai! Oi! Oi! Vai lá, pô! Oi! Ai, ai! Ai, nu que tá! Ai! Ai, ai! Chateado Ah Nossa, juregui Toma aí Nani Ai, ai Vai lá Ai, ai Oi Ai, não vou nadar Isso aí Não vai matar, mas Mieru Vai lá Agora mata Agora mata Isso aí, porra Nemo Korega Zero Bantai no Jishiyoku dá Isso aí, porra Se você tivesse afastado, ainda teria fim Olha ele aí, ó Ok Vamos lá, Setsuna Tudo bem Tudo bem Oi Shinkensoubo Oi Oi Eu conheço seus movimentos Eu conheço seus movimentos Mesmo no power Opa Eu conheço esse ataque, tá Eu sei como é que Como é que ele funciona Oi Ai, ai Ai, que HP Ele agora é o O espadão contra o espadão ascendente Ai, ai Vai daqui, porra Oi Oi Eu podia ter vencido a luta aqui Ai Opa Aqui, porra O seu espadão é fraco Te falta ódio Ai Teu espadão é fraco Te falta ódio Oi Ai, ai Ai, ai Muda da Vai daqui, rapaz Toma aí, ó Teu espadão é fraco Te falta ódio Opa É fraco Te falta ódio O espadão ascendente, rapaz Chisama Gotokini Chisama Gotokini Chisama Gotokini Ok Ok Mokuro É Mokuro o nome dele, né Opa Mokuro Não Chiquinho Esse rosto Eu conheço você O que? Não, não Você é de novo Acabou, seu nojento Você vai se foder Parece divertido Vem aqui, ô guri Ok O Mokuro é um personagem Muito icônico Desse jogo Eu não sei jogar muito bem Com ele não, mas Isso aí, pô Oi Vai pra lá Oi 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 Vai pra lá 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 Oi Oi Isso aqui é bonito Que bom que você decidiu Ai 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 Vai pra lá Tom 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 Vai lá Sai daqui Oi Porra Se eu tivesse pego Eu tinha terminado a luta aqui Ai 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 Nope É agora É um espadão Ascendente como nenhum outro que você já viu antes Kimotiii Que delícia Dessa vez eu não vou falar Irmão Que sensação Nojento como você Você matou meu irmão Morra garotinho Pra inferno com você E aqui vamos nós de novo Koryu Mensageiro de Hades Meu nome é Koryu Mensageiro de Hades Para todos que possuem vida Conheçam seu significado Para todos que conhecem a morte Ouçam minhas palavras Mortais tolos Conheçam seu pecado antigo E paguem com suas mortes Tudo bem Ikuzo No Kochou Tudo bem Koryu no Chikara Mitaito Parece que você quer sentir o poder de Koryu Ah então né Eu conheço seus poderes Eu conheço seus Nani Eu não completei o combo Ai ai Sai daqui rapaz Te dê essa liberdade Oi 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 Isso aí Isso aqui é bonito Oi Tô de olho Ah Pisadinha Isso aqui Oi Tô de olho Oi 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 Podia ter terminado a luta Mas tudo bem Sai daqui Oi Ai ai Sai daqui rapaz Te dê essa liberdade Kangarerareru Kangarerareru Shinkenshobu Hajime Sai daqui Te dê essa liberdade Pra vir com ele pra vir com essa espada Ai ai Ou com essa mão aí pra cima de mim Ai ai Perfuradinha Oi Sai pra lá Com essa senhora anotei aí Ai 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 Sai pra lá porra Te dê essa liberdade Ai meu Deus do céu Oi 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 Sai pra lá Oi Negócio é esse Ai ai Opa Parece que você errou Não é mesmo Oi Opa Faleceu O espadão é fraco Falta ódio Oregar Zero bantai Nos isri okuda Isso aí Muito bem Valeceu Voltou pro Hades Meu irmão Aqui a minha responsabilidade termina Eu Muito bem Kaori Você fez um trabalho esplêndido Nani Kaori Qual o problema Nada Eu apenas me distraí Senhorita Kaori Você vingou bem o seu irmão Já chega Eu sou Sanada Kojiro Líder do Esquadrão Zero Ban E só há um jeito Para eu viver minha vida De agora em diante É isso aí Pô Se vocês não Não entenderam direito Que ficou bem claro A Kojiro Ela Ela é irmã Do Sanada A Kaori Kojiro E o Sanada Kojiro Tipo Ele fazia parte Do Esquadrão Zero Ban Do Shin Sengumi Só que foi assassinado Pelo Mukuro Que é aquele Zumbi Cara Bonito Que gosta da morte O principal objetivo Da jornada dela Era literalmente Vingar a morte Do irmão Do irmão Dela O Matando Mukuro Só que agora Ela decidiu Assumir o papel dele Já que eles Eram tão parecidos Assim Ela assumiu o nome dele E o Esquadrão Zero Ban Do Shin Sengumi Eu gosto muito Da Kojiro É tão responsável Mas É isso aí Gente A gente pegou Mais um final Aqui do The Last Blade 2 Eu vou ficando Por aqui Amanhã Eu volto Com mais uma parte Do Island Mas até lá Olha a Kojiro Que bonita Falou Tchau Tchau Tchau